Olá pessoal, está no ar o Agora News. Aqui você sempre estará informado, mas antes de começar o vídeo, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e curta esse vídeo. Então pessoal, e a notícia é muito triste, pois a atriz Flávia Alessandra, que está com 47 anos de idade, no programa Altas Horas, que é apresentado por Serginho Groisman, ela falou sobre o fim da novela Salve-se Quem Puder, e ainda contou sobre o fato de ter sofrido, para gravar as cenas, de violência doméstica, que é sofrida pela personagem onde ela faz. Ela disse assim, minhas personagens, no último capítulo passou por isso, e eu acho que é um tema que a gente tem que sempre trazer à tona, a violência contra a mulher, a gente não pode aceitar. Não existe justificativa, nem desculpa, a vítima é a mulher, se você souber, denuncie, vamos apoiar umas às outras, vamos dar um basta, em briga de marido e mulher, a gente deve se meter sim, para salvar a mulher. Ela também contou que chegou em casa, devastada, por saber que o dia que viveu em uma novela, é o dia a dia de muitas mulheres pelo mundo. E por fim, a atriz falou, então quando você tem a constatação, de que aquilo está acontecendo, se meta sim, a gente não pode achar normal, não existe justificativa, para esta monstruosidade. Então gente, essa foi a notícia sobre a atriz Flávia Alessandra, deixa aqui nos comentários, se você concorda com a atriz. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim, até o próximo e tchau tchau.